Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao canal Alô INSS e também a mais um Boletim INSS hoje com data do dia 16 de outubro. O vídeo de hoje está recheado de informação importante, falaremos dos próximos pagamentos do INSS, precatórios vão ser congelados? Vou esclarecer isso aqui para vocês. Traremos nossa charge do dia para nosso momento de reflexão e interação, serviços meu INSS acessados pela internet, muita gente ainda tem dúvida, não sabe mexer, então eu vou explicar, e mudanças importantes no pagamento. Então tudo isso resumido em um único vídeo aqui para você. Eu aproveito e peço seu apoio para deixar o seu joinha no vídeo, pois quando você deixa o seu gostei, o YouTube recomenda ele a mais pessoas que também precisam da informação. Eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo e nos comentários o link com uma apostila com desafios para os idosos trabalharem a mente. Ele ajuda a manter a mente ativa, previne contra o Alzheimer, porque tem os melhores passatempos nela para você. É bem bacana e eu convido vocês a conhecer. O link está aqui nos comentários e na descrição do vídeo. E para os nossos inscritos queridos do coração, que sempre nos acompanha, está aqui com a gente todas as manhãs, meu muito obrigada pelo carinho, eu fico muito feliz em ver as mensagens positivas de vocês, o seu bom dia. Então comenta já aqui como que você está hoje, eu espero que bem. Se você é novo, seja bem-vindo, eu sou a Ana Paula, é um prazer ter você aqui conosco. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para receber todas as notificações, gente, isso é importante, porque todos os dias tem vídeo novo do INSS para te manter atualizado. E começando pelos novos pagamentos, gente, todos os anos, como vocês sabem, o INSS divulga o calendário anual de pagamento mensal do benefício previdenciário. Aquele benefício que você já recebe, que é a sua pensão, ou aposentadoria, ou auxílio-doença, enfim. Seja qual for o benefício, ele é pago de acordo com esse calendário. E o pagamento desse mês começa no dia 26 de outubro, numa segunda-feira, para quem tem benefícios até um salário mínimo, né? Ele é de acordo com o final de inscrição e vai até o dia 9 de novembro. Já quem recebe acima de um salário mínimo, começa o novo ou próximo pagamento na terça-feira do dia 3 de novembro, vai até o dia 9 e começa pelo final de inscrição 1 e 6. Agora, uma informação muito importante sobre o congelamento do pagamento de precatórios. Presta bastante atenção, pois, após o anúncio do programa Renda Cidadã, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente Bolsonaro disseram que o pagamento dos precatórios seriam congelados para levantamento da verba necessária para bancar o novo benefício. Porém, devido à má repercussão, o governo desistiu dessa ideia. Na ocasião, houve alta do dólar e queda das ações da Bolsa de Valores, pois os investidores entenderam que havia possibilidade de calote nos aposentados. É, gente, então, para vocês verem, né? Todas as vezes, como é importante acompanhar as notícias de perto, como é importante estar por dentro dos assuntos antes mesmo de ser aprovado algum projeto, porque esse acompanhamento permite ao cidadão se manifestar, né? contra o projeto, caso não seja de sua vontade. E, igual aqui, toda vez que o presidente ou alguém da equipe dele comenta que vai tirar algo dos aposentados, cria uma manifestação online, né? Por causa dos vídeos que a gente posta, orientando, falando para o pessoal se preparar, ficar atento, o pessoal se manifesta, cria uma má repercussão e o governo volta atrás. Tanto que, dessa vez, do congelamento dos precatórios, né? Foi tão intenso isso que houve a alta do dólar e queda das ações da Bolsa de Valores, né? Os investidores entenderam que havia possibilidade de calote, então eles falaram, opa, não vamos investir nesse país. E aí o governo rapidinho voltou atrás. Então fica sempre atento às notícias e aqui a gente sempre posta o andamento de tudo para você. E a nossa charge do dia vai a nossa reflexão ainda na campanha de eleição, tem eleição municipal esse ano, então temos que ser cidadãos conscientes. E a nossa charge aqui, o eleitor, ele vai lá fazer seu voto nas urnas e aí a criança fala assim, tudo que você digitar pode e será usado contra você nos próximos quatro anos. É exatamente dessa forma que os políticos tratam o povo após as eleições, cadê o nosso décimo quarto salário e o abono de dois mil? Nenhuma satisfação a sociedade recebe. O que vocês acham sobre isso? Comentem aqui e lembre-se de ter um voto consciente nessas eleições, pois de fato será usado aí contra nós por quatro anos se a gente não votar direito. E agora vamos falar dos serviços do meu INSS que podem ser acessados pela internet. O meu INSS, ele é uma plataforma digital que pode ser acessada pelo site ou aplicativo. No portal é possível realizar diversos serviços gratuitos criado para facilitar a vida do cidadão. Então, gente, quem já tem celular, internet, consegue aí acessar a internet, né? Você tem essa facilidade de utilizar o meu INSS tanto web quanto aplicativo no celular. O serviço sem senha que ele oferece são agendamentos e solicitações de serviços, agendar perícia, emitir guias de pagamento, que é a guia previdencial social, comunicação de acidente de trabalho, que é a abertura de CATE, consegue ver o calendário de pagamento, né? Mensal e anual. Você consegue encontrar uma agência mais próxima de você e saber se o status dela está aberto ou fechado. Você consegue verificar também a autenticidade de documentos. E os serviços que dependem de senha, você consegue aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, cálculo do tempo que falta para aposentar. Ele faz, inclusive, um simulador da aposentadoria. Salário e maternidade, pensão por morte, auxílio doença, seguro desemprego do pescador artesanal, benefícios assistenciais, certidão de tempo de contribuição, alterar local ou forma de pagamento, cadastrar ou renovar procuração ou representante legal, solicitar pagamento dos benefícios não recebidos, acompanhamento de andamento de benefícios e serviços, recurso e revisão, extrato do imposto de renda, extrato de pagamento de benefícios, extrato de contribuição do CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais, onde constam todas as contribuições do INSS durante toda a vida, extrato de empréstimos consignados, declaração de benefício do INSS, resultado de benefício por incapacidade, carta de concessão, declaração de contribuinte individual. Tudo isso você encontra no meu INSS, tanto pelo aplicativo, quanto acessados pela internet. Agora vamos falar de mudanças importantes nos pagamentos do INSS, e os beneficiários devem conhecer essas mudanças. No ano de 2020 estão ocorrendo modernizações que os beneficiários do INSS devem ficar atentos. Além do maior número de serviços através da plataforma meu INSS, três mudanças importantes nos pagamentos, os beneficiários devem conhecer. Duas delas já estão implantadas, e a terceira e mais impactante deve iniciar já agora no próximo ano de 2021. E eu vou passar aqui para você. A primeira mudança, a partir do mês de outubro desse mês agora, a justiça determinou que não existe mais prazo para contestação de benefício, ou seja, o beneficiário pode solicitar o pagamento de benefícios atrasados a qualquer momento. Anteriormente, existia um prazo de 10 anos para solicitação. Então isso é muito importante. Pessoas que acham que não podem contestar mais o benefício, pode sim solicitar o pagamento de benefícios atrasados a qualquer momento. A segunda mudança é sobre os beneficiários do INSS já podem receber o pagamento através de conta corrente, ao invés do cartão magnético. Essa opção se tornou válida desde o final do mês de abril, porém muitos beneficiários ainda não conhecem essa opção. Terceira mudança, a partir de 2021, os pagamentos dos benefícios do INSS devem ser pagos pelo aplicativo Caixa Tem. Os benefícios emergenciais já estão sendo pagos por esta plataforma que é da Caixa Econômica Federal. O Renda Cidadã, o futuro substituto Bolsa Família também já vai entrar nos moldes da plataforma digital substituindo o cartão do Bolsa Família. E por último, os benefícios do INSS devem entrar na lista para centralizar todos os pagamentos realizados pelo governo em uma única plataforma. E assim que começar a valer a regra, o governo formalizar, a gente vai trazer a informação com passo a passo, ensinando vocês a como acessar essa plataforma do Caixa Tem, ok? E aí, pessoal? Comentem aqui o que vocês acharam das novidades. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. A gente se vê por aqui amanhã. E aí,